C.P.F. cancelado C.P.F. cancelado C.P.F. cancelado Quem vai passar agora é ele, passa pra ele, vai, vem Quem vai passar é você, você vai passar Não me faça ir aí não, não me faça ir aí não Segura a câmera pra ele, samurai C.P.F. cancelado C.P.F. cancelado C.P.F. cancelado C.P.F. cancelado Um homem foi morto Um homem foi morto Com oito facadas Oito Neste fim de semana, na zona sul de Manaus O rapaz usava uma tornozeleira eletrônica Assistimos juntos agora Era por volta das duas horas Um homem foi morto Um homem foi morto Um homem foi morto Um homem foi morto